A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Os moradores da rua Otávio Job, próximo à Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo, estão cada vez mais preocupados com a situação dos terrenos baldios, na rua Flores da Cunha, próxima à estação de tratamento de água de TAPS. No local, que já foi reportagem aqui da Lagoa TV, o acúmulo de lixo é constante. Apesar de serviços de limpeza realizados pela Prefeitura Municipal, o local constantemente recebe lixo depositado por carroceiros, e por populares. Um valo também acumula água no local e preocupa ainda mais os moradores. Segundo a Assessoria de Comunicação no município, a Secretaria de Meio Ambiente vem realizando pelo menos duas limpezas no local por semana. Mas o descarte de lixo irregular faz o trabalho ser constante. Há também a intenção de fazer o cercamento do local para inibir a ação de descarte irregular. Segundo informações, a propriedade do terreno é da Corsã, e a Prefeitura deve notificar nos próximos dias. Além deste, outros locais da cidade também têm recebido descarte irregular de lixo. Por isso, se você ver alguém cometendo esta ação, pode fazer a denúncia imediatamente pelo fone 3672-5205, da Secretaria de Meio Ambiente do município. Legenda Adriana Zanotto